Na cabeça, no corpo ou na perna, a coceira aparece em qualquer lugar e sem dar aviso. Difícil é resistir a passar a unha e aliviar o incômodo. Os motivos para sentir a pele coçar são vários. Eugênia, quando vestia esta blusa vermelha de lã, já sentia uma irritação pelo contato com o tecido. O sabonete e a maquiagem também irritavam a pele. Rímel, lápis, me deu alergia nos olhos de ficar vermelho, coçando, assim que eu acabei de passar. Roupas, por exemplo, agasalho, certos tipos de agasalho. De lã, lã misturado com fio sintético. Também tive alergia da bonete, de cor, os coloridos. Aí eu mudei para o branco. Agora eu só uso o sabonete branco. Casos assim são simples. Mas outros, como a dermatite seborreica, são mais complicados, porque deixam irritações na pele. Geralmente afetam a cabeça com a caspa e também a parte central do rosto. Que é a dermatite seborreica, que sempre piora no inverno. Então é aquela caspinha no couro cabeludo, uma descamação na sobrancelha, vinda também de uma vermelhidão na face, com uma descamação. Coça muito, principalmente nessa área central da face e couro cabeludo. Também a gente tem a dermatite de contato no inverno, né? Pelo uso de produtos, maquiagens, cremes. É muito frequente nas donas de casa, por exemplo, com o uso de produtos de higiene doméstica, higiene pessoal. A pele é o maior órgão do corpo humano. Segundo especialistas, o principal motivo para ela coçar é a falta de hidratação. Em alguns casos mais graves, a coceira chega a ser tão intensa que pode provocar lesões. Conhecida como dermatite atópica, este tipo de coceira deixa feridas e se intensifica em climas mais frios. Estas imagens mostram como a dermatite atópica pode prejudicar a pele. A dermatite atópica, que é uma doença de característica genética, é uma doença mais frequente nas crianças. Pioram durante o inverno e com o fato de você não conseguir, às vezes, que a criança pare de coçar, se infeccionam com muita frequência. Nos casos mais leves, como o de Eugênia, foi só trocar os produtos e os sintomas acabaram. Não tive mais problema, não tive mais. Mas seja qual for o caso, é possível se livrar das irritações. Bastam algumas medidas de precaução e também um acompanhamento médico. São banhos mais curtos, com água não muito quente, talvez de morna, fria, com pouco sabonete. Bucha em algumas áreas, nem pensar. E se preciso, for saindo do banho, utilize uma loção hidratante. Se tiver dúvida do que utilizar, procure então a orientação de um dermatologista, que é o médico mais adequado para esse tipo de orientação.